Tem uma fuga espetacular de um traficante, espetacular porque acho que ele se ferrou, não? Deixa eu ver as imagens aí, ó. Fuga de um traficante, vamos ver, vamos acompanhar. Olha o pau aí, ó. Qual é o carro, hein? Qual é o carro em fuga? É esse mesmo? É o prata que passou lá na frente, ó. Traficante em fuga, traficante em fuga, perto de Ourinhos. É, eu acho que terminou bem porque esse vagabundo, acho que foi parado no meio do milharal. Polícia atrás do cara, ó. Polícia atrás dele, ó. O que é viatura do Thor ali? Tá parecendo o Thor que tá atrás do cara, hein? É viatura especial da polícia rodoviária lá. Perdeu a direção e ó, se esbugalhou no meio do milharal. Ele se machucou ou não, hein? Fugiu, você acredita? Põe de novo a fuga aí, deixa eu ver. A polícia rodoviária federal foi atrás dele, olha. Polícia rodoviária federal foi atrás dele. Você acredita que vaza o ruim e não quebra? O cara acabou fugindo, ó, Maceira, ó. Vai voar o carro dele pro milharal. Olha lá, ó. Voou o carro pro milharal, ele foi pro milharal. E ele se mandou, conseguiu fugir ainda, viu, Maceira? Pois é, parece que o milharal amormece a queda do veículo, ele consegue fugir. Acaba sendo fácil se perder ali, despistar a polícia no meio do milharal. Não sei se ele quis esse resultado. A gente tem a sensação ali que ele perdeu o controle do volante, mas foi uma tentativa, se foi proposital, uma tentativa ousada aí de fuga. Até porque os policiais da Polícia Rodoviária Federal são muito capacitados, são muito preparados. E vamos ver o copo meio cheio. A droga que ele estava transportando foi toda apreendida também. Acabou provocando um prejuízo, mais um prejuízo pro tráfico de drogas. Parabéns aos nossos colegas da Polícia Rodoviária Federal, Dateno. Parabéns aos nossos colegas da Polícia Rodoviária Federal.